Veja seu muro, aquele apartamento era só cimento e faltava acabar Mas não existe registro em meu nome, eu não tenho contrato com a OAS Fui com a minha esposa lá pro Guarujá, visitei o imóvel mas não quis comprar E eu que já fui presidente, mas ainda não tenho casa pra morar Olha aí, olha aí, olha aí Lula em Curitiba Ele chega, chega no palco da Santos Andrade na universidade O trabalhador faz um comício pra gente no asfalto que essa lava jato tá morrô Eu que manifesto todo o meu apoio, levanto bandeira e canto lua lá De repente acordo em 2018 e já não tenho mais em quem votar Olha aí, olha aí, ai é o muro aí Olha aí, olha aí, não moro aí Olha aí, olha aí, olha aí, moro em Curitiba Olha aí, olha aí, olha aí, não moro aí